E a Letícia, esposa do ator Juliano Casarré, mostrou a filha Maria Guilhermina, que está com 2 anos, sem um aparelho de respiração mecânica, na manhã desta segunda-feira, 5 de agosto. E contou que a menina não precisa mais usar o dispositivo durante o dia. A menina nasceu com uma rara doença no coração e até então usava constantemente uma cânula para ajudá-la a respirar. Olha pra cá sim, quem está sem respirador aqui vai fazer os exercícios que a tia Cíntia, que linda. Sem respirador, já te falei, não precisa mais de dia desse respirador, só de noite, filha, tá bom? Fecha a boca, vai entrar a mosca. Vamos fazer os exercícios? Vamos fazer? Não, tá cansada? O sol já nasceu lá na fazendinha. Isso, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos subir? Ó, girou. Vamos subir, vamos subir. Bom. Opa, que bonitona, tia Dani. Carol, de novo, hein? Um dedinho, dois dedinhos, três dedinhos, quatro dedinhos. Tô aqui. Cinco dedinhos, seis dedinhos, sete dedinhos, oito dedinhos, nove dedinhos.